Pessoal do YouTube, Paulo Engenheiro no interior, domingão, hoje dia 3 de novembro, amanheceu, agora nós estamos acordando cedo para ir para a missa, fazer um cursinho de batismo também, e eu aproveitei com esse amanhecer maravilhoso, resolvi fazer um clique aqui para vocês acompanharem o meu rancho aqui no interior de São Paulo, quando amanhece aqui é lindo, mesmo quando chove no outro dia sempre abre o sol, aqui é difícil ficar nublado, de ficar vários dias sem sol, aqui é um paraíso, vamos entrar aqui, ontem fizemos pizza, noite, com os amigos, tinha uns galhos de pitaia, que sempre pegavam animinha ali perto da piscina, aí eu cortei e plantei aí, vamos ver se aqui ela vai se desenvolver, tá aí ó, as galinhas sempre cutuca tudo aqui, cava tudo em volta, deixa eu mostrar para vocês o desenvolvimento da minha, das minhas uvas, uva Isabel, aí ó, caixinho de uva, outro caixinho, olha esse aqui como está bonito e grande, três aqui, bonito né? Então só podar pessoal, eu acho que se podar por aqui com irrigação e poda dá para produzir duas vezes por ano, aqui é meu pé de limão, ó, tá cheio de limão, limão tai chi, minha horta acabou, né? Colhi tudo que tinha que colher, só ficou ali as mudas de mamão, já colhi um ovo, já alimentei as galinhas hoje, já tem outra deitada aqui no ninho, e aqui o meu, eu estou achando que elas estão botando em algum lugar que eu não encontrei, porque eu só estou colhendo seis ovos de onze galinhas, eu estou achando que tem, elas estão em algum cantinho escondido, quando eu achar, eu vou achar com um monte de ovo, a maioria estão botando lá no galinheiro novo, né? No condomínio de ninhos, que eu mostrei para vocês, olha como está bem desenvolvida a minha floresta, depois que eu fiz a poda, todas as plantas deram uma esticada, então a poda como o pessoal dos sintrópicos, né? dos grupos aí, recomendo, né? A poda faz bem para o sistema. E aqui, olha, é um galho da minha uva do Japão, saindo de lado, estava limpinha, peladinha, agora no finalzinho do inverno, já está toda cheia de flor, folha de novo. Olha que caixão de banana, pessoal, tem dois caixos saindo aqui. Olha, o Chiquinho vai cantar, olha lá, subiu para cantar, está com vergonha. Isso é um cantor. Minha galinha que estava choca já saiu do choco, olha, já já ela em linha de novo, começa a botar e ela choca novamente. Para quem não viu ainda, né? Vou postar esse vídeo daqui a pouco. Aqui é o condomínio de ninhos, olha, tem uma galinha lá, olha, botando, não vamos assustar ela não, senão ela vai botar lá no meio da cana. Aqui tudo em volta é o punho, pessoal. Olha só como está cheio de folha aí, olha, olha ele aí, olha o Chiquinho. E ele sobe para poder o canto dele ir mais longe. Puxa, é sem vergonha. Esse galo. Deixa eu encher o saco dele não, porque ele está querendo cantar mais. Olha que galo, um canta aqui, outro canta para pular. Fica uma disputa para ver quem canta mais. Então está aí, pessoal. Hoje é domingo, bom final de semana a todos, né? Bom descanso ainda de quem está trabalhando e reservou esse dia aqui para descansar, né? Praticar sua fé e a gente vai levando. Legal? Dá o seu joinha, se inscreve no meu canal. Um dia no período. Curtindo aqui, olha, minha árvore floresta, né? Bem produtiva. Legal? Até mais. Tchau.